Ex-assessor revela relacionamento romântico com Jair Renan Bolsonaro em áudio vazado. O empresário Diego Pupi, ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, revelou em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal que ambos tiveram um relacionamento íntimo e romântico, mantido em segredo. A revelação surgiu após o jornal O Metrópolis o divulgar um áudio contendo um trecho do depoimento à Polícia Civil do DF. Eu tive um relacionamento com o Renan. Não falei pra ninguém ainda, tava esperando todo esse ao eu de polícia, essa confirmação que eles estão querendo finalizar, mas logo logo eu vou falar sobre isso. Relacionamento íntimo, romântico meu com ele, disse o ex-assessor de Jair Renan. É importante destacar que o depoimento foi dado no contexto da Operação Nechum, que investiga denúncias de crimes contra a fé pública, associação criminosa e prejuízo ao erário do DF. Após a polêmica, diversos internautas repercutiram o assunto no Twitter. Ex-assessor afirma ter tido um relacionamento romântico com Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente. O pai já disse que preferia um filho bandido a um filho gay, lembrou um. Morto que o B do LGBT de Bolsominion, comentou o outro. O famoso tropeicei e cai de boca sem querer, escreveu mais um. É relevante ressaltar que até o momento, Jair Renan e nenhum membro da família Bolsonaro comentaram sobre o suposto relacionamento entre o jovem e o ex-assessor.